O Caleu Sarate Baracate de Arruda, que está nessa sala virtual, foi denunciado pelo Ministério Público por ter praticado dois crimes. Segundo o Ministério Público, a senhora teria sido contratada no período de 30 de julho de 2006 para a empresa dele e ele só teria registrado a carteira da senhora em fevereiro de 2011. Então, ficou um período longo sem ter a carteira assinada. Segundo o Ministério Público, por ter praticado essa conduta, ele teria praticado dois crimes. O crime previsto no artigo 297, parágrafo 4, que é exatamente a omissão em documento público da assinatura do Carteiro de Trabalho e Previdência, e também o crime 337-A, que é a sonegação da contribuição previdenciária. Só reiterando que a senhora tem um compromisso a ver a verdade. Doutora, o Ministério Público está com a palavra. Obrigada, excelência. Boa tarde, senhora Catiúcia. Boa tarde. Senhora Catiúcia, a senhora foi empregada na escola de primeiro e segundo grau, Couto Magalhães, nos anos entre 2006 e 2011? Sim. Sim. Qual era o vínculo de trabalho da senhora? A senhora sabe dizer? A senhora era registrada, tinha folha de pagamento, pagamento, a título de que a senhora trabalhava lá? Então, a princípio não era registrado. Entendeu? E só veio registrar nesse ano, 2011. Tá. E a senhora conhecia o senhor Calil, nessa época. Ele era o empregador da senhora, era ele que a senhora se reportava? Como é que funcionava a relação de emprego? Então, na verdade, assim, a gente se reportava diretora, na verdade, né? Assim, porque ele não era uma pessoa que ficava direto na escola, né? Tá. Sobre o registro na carteira de trabalho, ele não aconteceu nesse período todo, né? Havia alguma... A senhora chegou de solicitar, havia algum esclarecimento, alguém falou, vai registrar ou não vai? Pediram a carteira para a senhora? Sobre isso, especificamente. Então, existia essa especulação, né? Dos funcionários que não tinham registro, né? Mas, enfim, falou que seria regularizado, que estaria regularizando. Entendi. Além da senhora, outros funcionários também trabalhavam sem ter a carteira assinada. Sim. Eu estou satisfeita. Obrigada, senhora Patiú. O senhor será interrogado. Não está obrigado a responder as perguntas em função do princípio da presunção da inocência. O que significa dizer que o senhor pode ficar em excelência a um direito que o senhor tem? E o eventual silêncio não vai ser interpretado contra os seus interesses. Mas o senhor também pode responder. E se tiver praticado o crime, confessá-lo. Ou, se não tiver praticado o crime, negar os fatos. Caso confesse, se condenado, sua pena não poderá ser reduzida. O senhor me entendeu? Sim, senhor. Arruma um pouco a câmera aí, porque está vendo só isso, para poder ver a face do senhor inteira. Ainda está isso, agora está melhor. O senhor sabe que o senhor foi denunciado, né? Fiquei sabendo algum tempo. O senhor foi denunciado, porque, segundo o Ministério Público, no período de 2006 até 2011, a senhora Catilcia teria trabalhado para a instituição do qual o senhor seria responsável e não teria assinado a carteira de trabalho. Por isso, eu respondi a dois crimes. Um, que é da sonegação de contribuição previdenciária, o artigo 337-A, e outro, basicamente, o fato de não ter assinado a carteira, que é o 297, parágrafo 4º, todo do Código Penal. Eu sei que... Uma coisa, senhor... Senhor Calil, o senhor assumiu a administração da instituição quando? 2007. 2007. Isso. Ok. Doutor, o Ministério Público... Tá. Nos anos subsequentes, de 2007 para frente, em que o senhor passou a estar à frente da entidade e que ela continuou contratada, houve algum instrumento que formalizasse a contratação dela, de onde a gente pudesse extrair a que título foi? Aí eu quero falar, senhora. De 2005 até 2010, havia um convênio com a Prefeitura. Parte desses servidores, ou a maioria deles, eram contratado pela Prefeitura. Eu não me recordo agora se ela estava no contrato da Prefeitura. E esse convênio foi até 2010. Passou-se um período onde a Prefeitura não contratou mais os professores da entidade. E, sim, repassado o recurso para a entidade, a entidade tem que fazer o pagamento dos servidores. No processo, acho que a maior parte da documentação vem também da reclamatória trabalhista, eu não verifiquei nenhum documento informando sobre a existência desse convênio. Os senhores juntaram a ação penal? Doutora, posso falar ou posso me manifestar? Claro. Doutora... Eu fiquei sabendo desse processo já em 2018. Eu não sabia que estava sendo acusado. Tá certo. Doutor, cerrado em teu relatório. Doutora, doutor, algo a ser solicitado na fase do 402, dirigências complementares? Excelência, pelo Ministério Público, não. Eu gostaria que a defesa, caso tivesse a possibilidade, juntasse os documentos a que eles se referiram, os convênios, informação sobre o recolhimento dos tributos e do FGTS, que são pertinentes para a tese defensiva. Deixa eu perguntar. A doutora gostaria que fosse feito, buscasse o convênio da Prefeitura com a Sobev? Toda documentação que for pertinente ao que os senhores estão alegando, e não cabe a mim de forma alguma... Sim, eu vou tentar descrever. Eu posso pedir só um prazo, Excelência, para juntar essa documentação? Olha, eu vou conceder um prazo de 10 dias para o senhor, tá bom? Sem problemas. Tá. E aí, depois desse prazo, com a senhora juntar documento, vai para alegações finais. Sim. Tá certo. Primeiro o Ministério Público, depois a defesa.